Oi gente, vamos pra Fazenda Linda Rosa do Donaé Salomão? Vamos! É, Marilhado e Zezinho estão lá, hein? Tira a arma, meu bem, pra você dançar comigo Pois você dançando armado, isso tudo é um perigo Tira a arma, meu bem, pra você dançar comigo Pois você dançando armado, isso tudo é um perigo Você tá me machucando, tá me machucando E o povo tá olhando Vai guardando essa arma, pra evitar confusão Que a barra é muito quente, e tem fiscal no salão Vá guardando essa arma Pra evitar confusão Que a barra é muito quente E tem fiscal no salão Você tá me machucando, tá me machucando E o povo tá olhando Você tá me machucando, tá me machucando E o povo tá olhando Você tá me machucando, tá me machucando E o povo tá olhando Você tá me machucando, tá me machucando E o povo tá olhando Vá guardando essa arma Pra evitar confusão Que a barra é muito quente E tem fiscal num salão Vá guardando essa arma Pra evitar confusão Que a barra é muito quente E tem fiscal num salão Você tá me machucando, tá me machucando E o povo tá olhando Você tá me machucando, tá me machucando E o povo tá olhando Tira a arma, meu bem Pra você dançar comigo Pois você dançando armado Isso tudo é um perigo Tira a arma, meu bem Pra você dançar comigo Pois você dançando armado Isso tudo é um perigo Você tá me machucando, tá me machucando E o povo tá olhando